E uma residência teve a grade da janela arrombada na madrugada dessa quinta-feira na rua Eugênio Almiro Schmidt, no bairro Universitário. De acordo com o registro, foram furtados uma TV de 46 polegadas, um notebook, uma câmera fotográfica digital e uma lente da câmera. O autor do furto teria saído pela porta da frente usando a chave que estava na fechadura.